E aí pessoal, bem-vindos ao TV80, eu sou o Hiro e hoje é dia de Nostalgia e no vídeo de hoje nós vamos relembrar da carreira da Angélica antes dela andar de táxi. Você curte Nostalgia? Então TV80 é pra você! Aqui é o canal que a gente faz viagem no tempo, principalmente pros anos 80 e pros anos 90. Então se curte Nostalgia, deixa o joinha no vídeo, ativa as notificações e se inscreve no canal. E vamos pra nossa viagem nostálgica de hoje? Aqui no TV80 está tendo uma série de vídeos onde eu estou falando do início da carreira das apresentadoras infantis. Já tem o vídeo da Xuxa com o nome de Xuxa antes de ser rainha dos baixinhos, também já fiz o da Mara com o nome Mara antes de ser maravilha e hoje é o dia da Angélica, onde nós vamos relembrar da carreira dela antes do sucesso do voo de táxi. Inclusive, se você não assistiu esses dois primeiros vídeos, o link vai ficar aqui na descrição pra você assistir após esse vídeo. Angélica Kaziviks, Hulk, nasceu no dia 30 de novembro do ano de 1973 na cidade de Santo André e o seu nome é em homenagem a sua mãe Angelina. E no ano de 1979, quando ela tinha 6 anos de idade, ela foi a uma gravação do programa de auditório chamado Buzina do Chacrinha na Rede Bandeirantes e enquanto ela estava ali na plateia, ela chamou a atenção ali do velho guerreiro que convidou ela pra participar de um concurso ali do programa. Que era o concurso A Criança Mais Bonita do Brasil. E a Angélica acabou sendo a vencedora desse concurso. E após isso, ela começou a ser convidada ali pra estrelar vários comerciais, tanto de revista como também comerciais de TV. Música O que tornou seu rosto cada vez mais conhecido. Ele está de volta para fazer a alegria de 120 milhões de brasileiros. Bem-vindo, João. O Brasil está com você. De coração. Associação dos Amigos do Peito do Presidente. Agora vamos para o ano de 1986. Nesse ano, resolveram criar um grupo infantil chamado Ultraleve, que era ali como se fosse inspirado no Balão Mágico. O Balão Mágico já não fazia mais tanto sucesso, mas eles queriam repetir esse sucesso do Balão. Então, criaram esse grupo com esse nome de Ultraleve e convidaram algumas crianças pra participar. Sendo que uma delas era a Angélica. E além da Angélica, também tinha outros nomes conhecidos até hoje na mídia. Como a Tiziane Pinheiro e o Rodrigo Faro. Só que esse grupo acabou não sendo bem aceito pelo público. Chegou até a fazer alguns shows pelo Brasil, mas não chegou a gravar nenhum álbum. E o grupo só durou, no total, seis meses. Então, agora passamos para o ano de 1987. O diretor Maurício Scherman tinha tido a oportunidade de ver esse grupo Ultraleve e a Angélica acabou chamando a atenção dele. Aí apareceu um conjunto infantil, cinco garotos, e ela fazia parte desse conjunto. E o conjunto era muito ruim. Mas ela era muito interessante. Então, certo dia ali, a Angélica estava andando ali nos corredores da Manchete e o Maurício Scherman viu ela. Então, ele resolveu chamar a Angélica e a sua mãe ali e propor para ela ser uma contratada ali da Rede Manchete. Porque ele sempre estava em busca ali de novas apresentadoras. Eu, então, chamei a mãe dela e disse, olha, eu estou interessado nessa menina aí. Ela já fez alguma coisa? Ela já apareceu, tal e tal. E ela era uma... Ela é uma menina que a gente olha para ela, né? É um rosto lindo. É, um rosto lindo, mas muito viva, né? Esses olhos abertos, curiosos, né? Então, vamos ver. Aí eu fiz um pequeno teste com ela e digo, olha, eu tenho alguma coisa para fazer com essa menina. E nesse mesmo ano de 1987, tinha um programa ali na Rede Manchete chamado Nave da Fantasia, que era um programa apresentado pela Simoni que havia vindo ali da Rede Globo do Balão Mágico. Só que o programa amargava em audiência. Era um programa péssimo. A audiência do programa estava lá no chão. Então a Simoni, percebendo ali que o barco estava afundando, acabou assinando um contrato com o SBT e deixando ali a Rede Manchete. E o Maurício, na intenção de tentar salvar o programa, colocou a Angélica para ser a nova apresentadora desse programa. Nós tínhamos um programa infantil naquela época. A Manchete tinha contratado o Simoni. E aí eu botei a Angélica fazendo parte da turma. Uma coisinha pequena, menor, não é? Só para ela, é. Para ela sentir. Se tornando esse o primeiro programa infantil da Angélica e também o primeiro programa de TV apresentado por ela. Então a Angélica estreou ali na Rede Manchete no dia 6 de abril do ano de 1987, sendo a apresentadora do programa Nave da Fantasia. Mas o programa era tão ruim que nem a Angélica conseguiu salvar ali o programa. Então o Adolfo Bloch ali, que era o dono da Manchete, resolveu tirar esse programa do ar. Ele ficou bem desagradado com o nível de audiência que estava muito baixo. E a revolta do Adolfo foi tão grande que ele mandou demitir todos que trabalhavam nesse programa. De apresentadores a produtores, ele queria que todos fossem demitidos. Só que o Maurício Scherman, ele via futuro na Angélica, ele não queria que ela fosse demitida. Então ele acabou fazendo de tudo ali que era possível para segurar a Angélica na emissora, indo contra as ordens ali do Adolfo. Então ele conseguiu dar um jeitinho de segurar ali a Angélica por um tempo na Rede Manchete, até ele ter a oportunidade de conversar pessoalmente ali com o Adolfo Bloch. Mas aí o programa não foi muito bem, o programa não deu certo, sei lá, o público não gostou. E aí o Adolfo disse, olha, todo mundo na rua desse programa. Tá bom, mas eu queria a Angélica. E aí como é que eu agora vou tirar a Angélica desse bilhete azul geral, não é? Aí eu fui procurar o advogado aqui da Manchete. Ô Pelican, nós temos que segurar essa menina. Eu disse, de jeito nenhum, Deus me livre de desobedecer o Adolfo. Eu digo, mas o Jaquito, rapaz, vamos lá, vamos segurar, eu seguro. Deixa que eu me entenda, que o Adolfo não me dava muito bem com o Adolfo. Eu digo, então tá bem, então seguramos. E como a Xuxa havia ido ali para a Rede Globo para apresentar o show da Xuxa, eles tinham encerrado ali temporariamente o Clube da Criança, que tinha sido substituído pelo programa Lupulimpin Clapatopô. Mas a Rede Manchete queria trazer o programa Clube da Criança porque era um programa que dava bastante audiência ali para o canal. E o Adolfo estava à procura de uma apresentadora no perfil ali da Xuxa para substituir ela. Eu botei a Angélica, eu sabia que o Adolfo só começava a ver televisão por volta de 6 horas da tarde. Então eu botei a Angélica no programa que ia para as 5 horas da tarde. Ela fazia o choque que chamava o programa. E aí ela apresentava os números, etc e tal. E aí ela foi desenvolvendo, foi desenvolvendo. Só que neste domingo, 5 da tarde... Tá gostando, pessoal, desse vídeo? Então deixa o joinha para fortalecer o canal e o YouTube recomendar esse vídeo para várias outras pessoas. Assim o canal só faz crescer. Então eu conto com a sua ajuda. Deixa o joinha no vídeo. Foi aí que o Maurício Scherman teve a ideia de ir até o Adolfo ali falar sobre a Angélica. E o Maurício acabou fazendo um jabá ali para a Angélica ser oficialmente apresentadora ali do Clube da Criança. Como o Adolfo Bloch tinha descendência russa, o Maurício Scherman acabou dizendo para ele que a Angélica também era de descendência russa. Isso para poder a Angélica continuar sendo contratada ali da Rede Manchete e com honras. O que não era verdade. Mas isso acabou convencendo o Adolfo ali a conhecer a Angélica. Passou o tempo, aí o Adolfo disse assim, precisamos de alguém para botar no lugar da Xuxa. Eu digo, eu tenho. Aliás, o Adolfo é russo. Eu disse... Aliás, ela é mentir. Eu menti. Em vez de polonesa, ela disse que era russa. A Angélica é polonesa. Aí disse, eu tenho uma Patrícia sua. Como uma Patrícia minha? Ele se encheu logo, se inflamou. É, ficou feliz. É uma Patrícia sua. Lourinha, de olho azul. Linda moça. Cadê ela? Digo, eu vou trazer. Então, Maurício Scherman trouxe a Angélica até o Adolfo para ele conhecer ela. E ele gostou da Angélica. Assim que ele viu, viu que era o perfil de apresentadora que ele queria para o clube da criança. Ele só não gostou do nome dela, Angélica. Ele queria mudar o nome dela para Lolita. Só que a Angélica não aceitou. Ela disse que queria sim ser apresentadora ali do canal, mas ela queria continuar com o nome dela, Angélica. Aí fui lá, peguei a Angélica. Quando ela entrou, ele ficou paz, ficou feliz da vida e tudo mais. E aí disse, como é que você se chama? Ela disse, Angélica. Esse nome não é bom. Você vai se chamar Lolita. Então, ela não queria. Ela sempre teve muita personalidade. E aí, então, ele abraçou e tudo mais. E assim ficou. E assim ficou. E mesmo assim, o Adolfo manteve a Angélica ali na Rede Record e ela seria a nova apresentadora do clube da criança. Então, no dia 12 de outubro do ano de 1987, a Angélica reestreava novamente ali na Rede Manchete, sendo apresentadora do programa Clube da Criança, junto com o Ferrugem. Só que o Ferrugem acabou ficando ali por um pouco tempo. Logo, logo, ele saiu ali e a Angélica se tornou a única apresentadora do Clube da Criança. E olha só, você quer dançar? Quer brincar? Quer cantar? Então vem. Chega mais. Se aproxima que hoje nós temos as nossas aventuras, brincadeiras, atrações. E o programa começou a fazer sucesso ali, comandado pela loirinha, acabando ali, alavancando a audiência do canal. E mesmo assim, a Rede Manchete já fraca ali das pernas, não tinha tanto dinheiro pra fazer investimento, mas eles começaram a investir ali com pouco que tinha no cenário ali do clube da criança e também ali na produção do programa. Sendo que a Angélica ganhou assistente de palco, que no começo era chamada de Clubettes, que depois passaram a ser chamada de Angeliquettes e de Angels, o que fez a loirinha se tornar ali um sucesso nacional. Onde pouco tempo depois, ela assinou contrato com rede de brinquedos ali pra virar uma boneca. Sabe o seu nome seu? Eu virei uma boneca. Oi, Angélica. Oi, gatinha. E tem uma fita com sem sucesso da Angélica. Eu sabia que você iam dançar, garota. Angélica virou boneca, a estrela. Teve marcas de cosméticos lançados ali em seu nome. E se tornou até personagem de revista em quadrinhos. Angélica em O Bolo. Fim. Ou seja, a Angélica acabou fazendo muito sucesso como apresentadora do Clube da Criança. E a Angélica, além de apresentadora, também queria ser cantora. Afinal, todas as apresentadoras infantis lançavam álbuns. Então, como ela estava fazendo bastante sucesso ali no ano de 1987, ela assinou contrato com a gravadora CBS pra poder lançar o seu primeiro álbum. E esse álbum seria lançado no ano seguinte, no ano de 1988. Então, eles convidaram ali o Marco Mazola pra ser o produtor desse álbum da Angélica. Então, o Biafra, que é cantor e compositor, foi procurado ali pela CBS pra compor uma música pra Angélica. Pois eles queriam lançar a Angélica ali com músicas de sucesso. Então, o Biafra resolveu fazer uma pesquisa internacional e procurar ali cantoras que se assemelhavam com a Angélica ali. Jovem, loirinha, que fazia sucesso. E ele acabou vendo o trabalho ali de uma cantora francesa chamada Vanessa Paradis. E ele achou o estilo da Vanessa ali bem parecido com o da Angélica. E a Vanessa tava fazendo bastante sucesso ali na França com uma música chamada Joletaxi. E o Biafra viu a música e gostou. Então, ele se reuniu ali com o Aloysio Reis pra os dois poderem compor uma versão dessa música Joletaxi ali pra ser gravada pela Angélica. E assim surgiu a música Voo de Táxi. O pessoal da CBS ia fazer um disco com ela e tava pedindo repertório pra gente. Aí a Luísio tinha essa Vanessa Paradis que era uma loirinha também com as mesmas características da Angélica. Eu falei, tá, vambora. Eu falei, lá pra casa a gente fez isso aí em poucos minutos, né? A música Joletaxi, né? Joletaxista virou Voo de Táxi. Então, no ano de 1987, a Angélica gravou todas as músicas do seu álbum que seria lançada no ano seguinte. E agora chegamos no ano de 1988. A loirinha continuava fazendo muito sucesso ali na Manchete como apresentadora. Então, a Rede Manchete resolveu criar mais um programa pra Angélica que foi o programa Milkshake que era uma espécie ali de programa musical no estilo do Globo de Ouro. Só que um pouco mais jovem, voltado ali para o público jovem. E esse programa estreou no dia 6 de agosto do ano de 1988 apresentado pela Angélica. Sábado, tem sabor de Milkshake. Sim, 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 do ar, do ar. Eu quero ver onde essa turma vai morar. Simone, chiclete com banana, Patrícia, Dominguinhos do Estácio, Beth Carvalho, Engenheiros do Havaí, Amado Batista, Angélica, Via Negromonte, Celso Bluesboy, Calpi Peixoto, Heróis da Resistência, Adriana, Edmota e Conexão de Aperi, Gilson, Portel 89, Elimar Santos. Meu coração não sabe, amado. Milkshake. Relaxe e prove. Neste sábado, 4 da tarde. E agora, com um grande espaço ali na Rede Manchete, com o Clube da Criança e com o Milkshake, chegava a hora da Angélica lançar o seu álbum. E o seu primeiro álbum foi lançado no dia 4 de novembro do ano de 1988. E a música Voo de Táxi começou a ser tocada em todas as rádios, se tornando um mega sucesso já nas primeiras semanas ali de divulgação do álbum. E o sucesso foi tão grande que nas duas primeiras semanas o álbum vendeu 200 mil cópias, ou seja, em duas semanas de venda, a Angélica já conquistou o disco de ouro. Inclusive, seu primeiro disco de ouro foi entregue ali no programa Milkshake que era apresentado por ela. E o sucesso da música Voo de Táxi começou a ser cada vez mais crescente, pois a música ficou entre as dez mais tocadas desse ano de 1988. Sendo a música que praticamente alavancou a carreira da Angélica, porque a Angélica já era famosa, mas a música Voo de Táxi tornou ela mais famosa ainda, tornando ela uma das maiores cantoras pop adolescente ali da época. E o sucesso foi tanto que a Angélica ficou por várias semanas ali no topo das paradas de sucesso, e isso acabou levando ela para a Rede Globo, porque a Rede Globo tinha um programa ali Globo de Ouro que tocava as músicas de sucesso, principalmente tinha programas que eram voltados ali para as paradas de sucesso. Então a Angélica, mesmo sendo contratada ali da Rede Manchete, ia para a Rede Globo participar do programa Globo de Ouro, se tornando uma das figurinhas carimbadas ali do programa. No dia 18 de dezembro de 88, a Lourinha chegou de táxi no Globo de Ouro, trazendo na bagagem a quinta mais convistada dos trópicos. Estamos de volta com as preferidas da semana, de acordo com a pesquisa do Ibope. E para não perder tempo, eu também vou de táxi. Angélica. Ai, meu Deus do céu. Quarto lugar, voo de táxi. Olha, com ela eu vou de táxi, vou a pé, vou de ônibus, vou do que quiser. Olha. Angélica. Angélica. E no terceiro lugar da semana, ela chega rapidinho. Ai, voo de táxi. Angélica. E para vocês verem o sucesso desse álbum, esse álbum vendeu no total 1 milhão e 200 mil cópias, se tornando o álbum mais vendido da carreira da Angélica. Fazendo a Angélica se tornar uma das queridinhas do Brasil por muitos e muitos anos, na qual a sua carreira só cresceria cada vez mais. E uma ressalva também, nesse ano de 1988, após o sucesso da música voo de táxi, é que ela também estrelou ali no cinema, nas telonas, pois nesse ano ela participou do filme Os Heróis Trapalhões, Uma Aventura na Selva, que estreou no dia 12 de novembro do ano de 1988. Amanhã, Os Trapalhões no cinema. Uma perigosa lição para salvar a floresta amazônica e uma tremenda gatinha. Logo logo, tudo isso se destruirá. Luma de Oliveira, Angélica, Dominó e Os Heróis Trapalhões, Uma Aventura na Selva, filme inédito, amanhã, 6h15 da tarde. E o sucesso musical dela fez ela ser indicada ao Troféu Imprensa como cantora revelação do ano. Infelizmente, ela não ganhou o prêmio, mas conseguiu a indicação. E como vocês sabem, a partir desse sucesso da Angélica da música voo de táxi, o seu sucesso só cresceria cada vez mais e mais, onde ela passaria por várias outras emissoras, estrelaria vários filmes no cinema e a sua carreira musical seria bem vasta. Inclusive, toda a carreira musical da Angélica, todos os álbuns da Angélica, já ganharam um vídeo aqui no canal TV80 e eu vou deixar o link também aqui na descrição. Primeiro, todo mundo brincava e perguntava por que ela só anda de táxi. Então, ela juntou uns broncadinhos e comprou um cadillac. Mas olha só o que aconteceu. Minha amiga, An-Gé-Li-Cá! Então, pessoal, gostaram desse vídeo onde nós relembramos o início da carreira da Angélica? Se você gostou, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo vocês no próximo programa da sua TV80! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho